A favorita, Dona Tela, foi casada com um homem muito rico, mas nunca conquistou a confiança de sua sogra e nele. As coisas estão acontecendo ao seu lado, dentro da nossa casa e você não vê? Quando seu marido foi assassinado, Flora, que estava vivendo um romance com ele, foi condenada pelo crime, mas sempre jurou inocência. Eu não matei seu filho, a senhora sabe disso. Desse amor proibido nasceu Lara. Eu tenho uma filha. Você perdeu essa filha. Dona Tela então superou a dor e o sofrimento e decidiu criar a filha de sua maior inimiga com todo o amor e carinho. A Lara vai ser a única herdeira de toda a sua fortuna. Você está insinuando que a Dona Tela ficou com a Lara só por causa da herança da menina? Mas agora muita coisa pode mudar, porque depois de 18 anos, Flora está em liberdade. A gente tem que arranjar um jeito de tirar essa mulher do nosso caminho, gente. Eu concordo que a Flora é perigosa. E o que ela mais deseja é convencer as pessoas de que é inocente e reconquistar o amor de sua filha. Eu vou lutar pra ter minha filha de volta. Por que esse mundo todo? Porque você é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida. Mas quem está falando a verdade? Em qual delas podemos confiar? Nesta segunda estreia de João Emanuel Carneiro. A favorita. Sua nova novela das oito. O que é o início é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida. Seis braços. Seis risco.